E ae pessoal, somos do canal Kelvin Jaider! Eu sou o K-popero Alisson Eu sou o Sérgio Eu sou o Michael Eu sou a Jane, mentira, eu sou o Kelvin Ela é a Blackpink Gente, esse vídeo tá sensacional com a companhia do Sérgio Mas antes de você ver esse vídeo E também não repara minha voz horrível Você se inscreve no canal Ativa a notificação E deixa o like Segue a gente Segue a gente no Instagram E também acompanha no Facebook As lives do Kelvin Deixa o sininho ativado Porque o Youtube não se notifica E esse like, metralha esse like Vamos matar esse like E compartilha pra todo mundo E por falar em matar o like Vamos matar esse amor também Vambora Música O que é isso? Eu não posso ficar com você Eu não posso ficar com você Eu não posso ficar com o amor Let's kill this love Yeah 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 Rumpa-pumpa-pumpa-pumpa Let's kill this love Rumpa-pumpa-pumpa-pumpa Fila like a sinner, it's so fire With him, I go boo He said, you look crazy Thank you baby, I owe it all to you I'm me all messed up His love is my favorite But you plus me sadly can be dangerous Lucky me, lucky you Regulé, what's my real life? So what? So what? If I'm gonna save you I'm gonna lose you É isso aí Amém. 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 Amém.